A maioria dos cristãos, o arrependimento não tem aceitado Jesus antes. Não tem negócio de, ah, eu posso se arrepender até o último momento, porra nenhuma. Mesmo você se arrependendo, você ainda paga consequências do que você fez. Se você resolver dar a bunda a travesti, Jesus promete a você a sua salvação espiritual, a cura de sua AIDS. Você vai continuar idético. Você vai continuar idético e você vai, inclusive, saber que você tem que ser idético, você tem que morrer de AIDS pra assumir a responsabilidade pelo que você fez, não é isso ou não? Falando em dinheiro, pingue-pongue. Mas, ó, você justificou muito a sabedoria com a história de ganhar dinheiro. A sabedoria, né? Não, o maior ativo. Justificou, é, mas assim, e aí, então, o que é o dinheiro? Dinheiro não é o único bem econômico. Dinheiro não é o único bem econômico. Qual moleque você vai casar é uma escolha econômica, não é isso? Sim. Vagina. É escassez, né? Vagina é uma coisa escassa ou é abundante? Sim, escassez. O quê? É isso, mulheres com coisa escassa, não é isso? Sim. É um bem econômico, não é isso? Não é só dinheiro, tudo que a gente tá vestindo, esse lugar, esse imóvel é um bem econômico, não é isso? Sim. Onde você vai morar é uma escolha econômica, não é isso? Ser um ativo não significa que é financeiro, não é isso ou não? Tá. Mas, diga. E o dinheiro, então, o que é o dinheiro para o 3.8? É, a definição aristotélica que eu adquiro de dinheiro, quem tiver alguma dúvida, recomendo altamente, Hidden Secrets of Money, mais do que, inclusive, o Kiroff, o Harry Hayek, porque os caras assistem direitinho, não é isso? No YouTube ouve, que é a moeda que, além de ter as características aristotélicas de moeda, de visibilidade, de transportabilidade, de fundibilidade, todas as aristotélicas, ele tem a escassez. Moeda não tem escassez. Real é moeda. Dólar é moeda. Eles não são escassos. Ele pode ser criado com... E ele cria, não é isso? Eles não são coisas escassas. Dinheiro é a moeda que tem a propriedade da escassez. O ouro é escasso porque existe um trabalho, inerentemente, existe um custo de produzir ouro, e o ouro nunca foi produzido mais do que 6% ao ano na história da humanidade, não é isso? E o Bitcoin, a partir do mês que vem, vai ser mais que duas vezes mais escasso do que o ouro, não é isso? E acima dele, acima da... O que é mais transportável? Você consegue passar com ouro na fronteira? Você consegue passar com ouro no aeroporto? Nem com nota física, bicho, hoje em dia? Quando eu falei da coisa da transportabilidade pro meu pai em relação ao ouro... Compreendeu na hora. Na hora. Se meu pai a gente vai conseguir tirar nossa riqueza em ouro nesse país? Pois é. Se a Polícia Federal estourar a casa aqui, como é que a gente faz pra gente não ser roubado? Ele vai achar as palavras, sem problema nenhum. Todos os meus sucessores têm as palavras. Agora tem que saber a press-phrase, não é isso? Sim. Só que o dinheiro serve como uma ferramenta de coordenação social, né? Você vai, por exemplo, ficar trocando uma banana por uma xícara, você tem uma ferramenta como o dinheiro que consegue percorrer tudo, né? Um padrão de informação pra todo mundo. Um padrão de informação pra todo mundo, isso mesmo. Cultura. O que é cultura? Porra, essa foi do caralho. O dinheiro é informação, exatamente. É uma forma de... Os preços... Tirando o sinalizador, né? Os preços são sinalização. Um sinal de uma concentração absurda de informações em um negócio só. Então, ó, do lápis lá. O preço do lápis informa coisa pra caralho, né? Na verdade, não é o dinheiro, é o preço, né? O preço é uma informação que concentra, que sintetiza uma caralhada de informações, né? Isso, quantas pessoas demandam, quantas elas estão dispostas a dar, em que lugar, não sei o que lá, não é isso? E vem o sabidão dizendo... Preferência temporal. É uma explicação de Mises, né? Porque eu explicando por que a União Soviética não foi... Ali tem informação de custo, ali tem informação de margem, ali tem informação do agente... Do desejo das pessoas. Do desejo, de desejo em relação às coisas, em relação ao tempo, não é isso? Sim. Porque a dupla coincidência é de desejo, né? É a percepção de risco. E... Bom, cultura. O que vocês... O que vocês pensam como cultura, assim? O que é cultura, principalmente no Brasil? Qual o valor dela? O valor. É pra responder em uma frase, em uma palavra, como é? Se quiser desenvolver... É porque se fosse uma palavra, a gente já desmoralizou tudo aqui, não é isso ou não? É isso ou não? Eu devia estar assistindo uma porra dessa antes pra ver como era o negócio, não é isso? A surpresa é sempre boa, né? O quê? Não, mas a cultura... Você é um cara que tem muitos interesses. O que você lê? O que você... Você falou do Olavo, da questão da literatura? Cultura é importante. O que você gosta de ler? Cultura é identidade. A cultura é o que faz você se sentir você, não é isso? É o que faz você se identificar com sua família, com sua comunidade, com as pessoas que têm os mesmos valores que você. E o mais interessante disso é que a gente tá voltando à época antes da paz de Westfalia, né? Que toda vez que tinha uma guerra, tinha uma guerra civil também. Hoje em dia, você se identifica mais com pessoas que moram do outro lado do mundo do que o seu vizinho. Tem japoneses hoje, tem gente na Coreia que tem mais valor semelhante ao meu, de liberdade e tal, do que a mulher dos meus vizinhos, não é isso? Que 80% vota pro PT. Que loucura, né? Que como a cultura, antigamente, era uma coisa facilmente identificável, uma coisa local, todo mundo comia a mesma comida, todo mundo ouvia o mesmo jornal, todo mundo tinha a mesma conversa, não é isso? Hoje em dia, com a difusão, a descentralização da produção e do consumo de informação, o cara pode morar em Arasatuba e só querer ouvir a notícia com o viés de extremismo islâmico, não é isso? Ele acessa isso tranquilamente. O Jazira. Ele pode querer só pedir comida pela internet, coxa, como é? Ou halal, e receber a comida lá, autorizada pelo, como é que chama? Que foi produzida dentro da tradição árabe, não é isso ou não? Muçulmana. Mas que loucura, né? Como a cultura era uma coisa, no passado, altamente regionalizada. Que as pessoas da mesma região comiam a mesma comida, acessavam a mesma informação. A gente tá chegando num ponto que, na próxima geração, em 10, 20, 30 anos, você não vai ter diálogo. Os caras de diferentes culturas, mesmo sendo vizinho, o cara não vai entender o que eu tô dizendo. A maioria, uma pessoa qualquer que assiste o que eu tô falando de Legacy, de Fiat, não sei o quê, a maioria das pessoas que assiste Globo não entende o que eu tô dizendo. Como é que eu... Inflação de 20%? Esse cara é maluco? Porra, inflação é sim, porque é IPCA, não é isso ou não? Juro negativo, eu tô rico lá com tesouro direto. Não é se o mongoloide lá, o débil metal, pensa, não é isso? O cara que tá no tesouro, ah, eu tô milionário, não é isso? Quanto é que tá pagando a Selic agora? A Selic é 12, 13 e a inflação é 5. É isso. Até os conceitos, até os conceitos que a gente tá usando, estão passando a ser completamente diferentes. Do vizinho, não é o cara do outro lado do mundo, não, né? E, geralmente, isso gera conflito, né? O orientador do Obama, o cara que botou o Obama pra ser professor lá em Chicago, ele identificou esse tema das bolhas, né? O Cassian Susten, o conceito das bolhas, inclusive, é dele. Esse cara identificou isso, tipo, 20 anos antes. E, por natureza, nós somos seres tribais, né? São. E a internet só por isso potencializar isso. É, todo mundo quer ter a sensação de pertencimento, né? Isso, é. Eu vou colocar uma no meio aqui, depois da cultura. O 3-8-1 e o Alan, eles parecem pessoas muito conectadas com a realidade, com o concreto, embora muito filosóficos também. Eu sou perito criminal, né? Mas vamos lá, o anjo, é muita realidade, é um choque de realidade. Tome, tome, é isso. É isso aí. É isso aí. Mas sendo assim... Tiro, opa, aqui a mão queimada, a mão cortada, é isso, um negócio bizarro. Você escolheu a carreira por... Tinha vocação, tinha vocação. Antes de entrar na civil, eu fiz o CFO, eu passei no formado em Direito, eu só não fiz o oficial da PM lá, porque eu era meio salário mínimo, eu já ganhava dinheiro fora. A parte, sempre tive vocação pra ser policial. E o regime de plantão ajuda muito, né? Pra você ter liberdade e tal, tempo livre, né? Hein? E pessoas como vocês, o arte. O que é 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 É um aspecto fundamental da cultura, é uma expressão. Inclusive, a gente tava conversando sobre trive, enquadrível, não é isso? O que é música? Por que existe isso em todas as civilizações? Até existe civilização que não tem escrita, tem música. Porque isso é uma das coisas da natureza humana, né? É inerente à natureza humana, né? É uma das formas de expressão inerentes a toda a sociedade que já existiram, né? Você gosta? Você consome arte? Rapaz, eu consumo pouco, viu? Eu consumo pouco, eu não tenho muitas... Eu gostaria de ter tido uma, quando eu era guri, eu gostaria de ter tido mais... Eu chorava, velho, eu odiava aula de música, eu quase perdia na escola, tirava três. Aquelas porra de violoncelo, mas eu nunca entendia a diferença do som, pra mim era tudo igual, velho. Aquela bolinha colorida, com traço, sem traço. Aquela de, rapaz, me traumatizou, eu só tirava três naquilo. Eu achei que você era o novo Raul Seixas, cara. Eu achei que você era o novo Raul Seixas. De cheirar cocaína, não? Não, não, não. Não, de ideia, cara. Rapaz, Raul Seixas foi um cara percursor, inclusive, em gastar dinheiro com um negócio de ação de filho. Ele engravidou a menina que foi fazer intercâmbio na casa dele, passou a vida inteira gastando dinheiro, nunca conseguiu nem ver a filha, não é isso ou não? Porque hoje em dia o cara acaba a vida sinfótica de mulher. Ele foi percursor, mesmo sem a lei dinocêntrica, que a mulher pegou, levou embora, disse que era filho do americano, não é isso ou não? Não tinha DNA. Aí, ó, nesse caso aí o DNA é melhor deixar o homem, não é isso ou não? Aí o caso, o Raul Seixas se lascou, né, velho? Pois é. Rapaz, mas ser mulher de Raul Seixas não devia ser fácil não, hein, bicho? Ser esposa de Raul Seixas, mãe da filha de Raul Seixas devia ser pesado, não? Cheirando cocaína, quebrando tudo, hein? Orgia com os outros caras no meio, não é isso ou não? Mas de ideia o cara era bom, não é? O quê? De ideia era bom ou não? Rapaz, ele era extremamente criativo. Agora ele pagou o preço por isso, né? Inclusive ele pagou o preço pelas opções de vida que ele escolheu, não é isso? A maioria, o arrependimento da maioria dos bitcoiners é não ter aceitado o bitcoin antes. A maioria dos cristãos, o arrependimento é não ter aceitado o Jesus antes. No negócio de, ah, eu posso se arrepender até o último momento, porra nenhuma. Mesmo você se arrependendo, você ainda paga consequências do que você fez. Se você resolver dar a bunda a travesti, Jesus promete a você a sua salvação espiritual, a cura de sua AIDS. Você vai continuar idético. Você vai continuar idético e você vai, inclusive, saber que você tem que ser idético, você tem que morrer de AIDS pra assumir a responsabilidade pelo que você fez, não é isso ou não? Sim. O que salva é a eternidade, né? Exatamente, o nosso reino não é desse mundo, não é isso ou não? Sim, sim. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, quanto mais vocês sabem, mais vocês sofrem. Exatamente. A gente vai precisar finalizar com dor no coração, porque a conversa estava rendendo pra caramba. Estava no meio, mais ou menos. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Vocês vão estar hoje na palestra, como esse programa é gravado, vocês vão estar hoje na palestra nessa tuba. Bitcoin, Bela e Moral, uma palestra feita pelo Instituto Ilan. Exclusivaça, sim. Você que perdeu a palestra, se inscreve no canal. Nós vamos divulgar depois dessa palestra ser feita pela internet. Nós vamos colocar a disponibilidade das pessoas. Então, se você, como você está assistindo, você não esteve na palestra, assista depois no nosso canal. Quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Fiquem à vontade. Vá cá. Você estava falando... Minha mensagem de sempre é que o livro está de graça ditado, de graça, de graça ditado no L de Liberdade no YouTube. O livro está de graça ditado. Você é analfabeto. Você ouve o livro, bicho. Bote lá, Bitcoin Red Pill, ditado no L de Liberdade. Rapaz, o curso está à disposição. Tem tutoriais de tudo na internet. Muitos serão chamados. Poucos? Os escolhidos. Eu estou te chamando. Eu quero salvar a sua família financeiramente. Só depende de você. Leia o que tem no livro lá. Teste, não acredite em mim. Veja se é verdade. E se você quiser avançar mais, mais rápido, tendo um network e um suporte para fazer o procedimento de autocustódia, pode comprar na Hotmart lá, Bitcoin Black Pill Treinamento. Aquilo ali, bicho, eu adoraria ter comprado aquilo em vez de ficar aprendendo por erro e acerto durante anos, né? Tá certo. Alan? Um alô final? Nós damos tudo de forma mastigada, né? Todas as experiências que nós passamos. Tudo que está ali no livro, de certa forma, eu ou o Renato passamos, ouvimos pessoas passarem também. Porque é a melhor forma, são de duas formas de você aprender. Ou com você se dando mal, ou estão aprendendo com os erros dos outros, né? Então é bem melhor você aprender com os erros dos outros do que se dando mal. E existe aquela questão que muitas pessoas aqui no Brasil, elas estão insatisfeitas com alguma coisa. O cenário político, o cenário de vida que ela vive em decorrência de questões políticas, então acabou acreditando em que os políticos vão assalar suas vidas. Mas existem coisas como o Bitcoin, a ideia da liberdade sendo levada pelo próprio Instituto Willa, e diversos outros institutos e pessoas que levam a ideia da liberdade. Só cabe a elas a quererem se libertar, né? Porque não adianta vocês ficarem satisfeitos e sem reclamar o mínimo e isento na vida, né? Pois é. Não quer pagar a loja do STF? Compre o Bitcoin, é mais rápido, não é isso? É. Você não quer financiar Dilma, Lula? Você não quer pagar isso aí que está acontecendo? Você não quer pagar a castração de criança? Você não quer pagar aborto? Compre o Bitcoin, senão você vai ser comparsa. Quem tem ações, quem tem tesouro direto, quem tem imóveis como investimento, é pagador voluntário de impostos, é comparsa de todos os crimes que estão praticados com esse dinheiro, não é isso? Maravilha, excelente. Gui? Só tem uma palavra, ficou com gostinho demais. É. E aí vocês vão contemplar a palestra. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem, curtam o canal, compartilhem, nós vamos depois soltar os cortes. E tem uma coisa que eu sempre falo todo final de episódio para as pessoas que estão assistindo, né? Conheçam o Instituto Ilã, o nosso trabalho. A gente traz essas pessoas para poderem passar essas informações. O livro do Alan e do Renato é excepcional, não tem só informações de Bitcoin. É como vocês, eles nunca ficam num assunto só, eles falam de muitas coisas, eles abram a sua cabeça para o que está acontecendo no mundo. E deixamos aqui um grande abraço para vocês. Comprem Bitcoin. E aí